E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está deixando a sua conta do Instagram lá no Instagram Live totalmente pública Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família Jotecfone Bom, vou vir até o Instagram aqui no meu dispositivo, no caso Instagram Live, em seguida vou vir até aqui essas três barrinhas que tem do lado direito Aperto em configurações, venho até em privacidade, procuro aqui pela opção de privacidade da conta e em seguida vai aparecer conta privada No meu caso a minha conta é totalmente privada e eu estarei deixando ela aqui totalmente pública para as pessoas estarem visualizando Então o que é que eu vou fazer para realizar essa configuração? Aperto aqui do lado esquerdo e a partir desse momento a minha conta está pública aqui dentro do Instagram Live Então quando sumir aqui e não estiver mais azul é porque já foi desativada essa configuração Então no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família Jotecfone